Galera, eu vou tentar fazer uma coisa aqui impossível, eu vou jogar Clash Royale sem tentar falar palavrão Será que eu, Nick, o último jogador da terra do Clash Royale, vai conseguir? Olha só mano, nesse exato momento acabo de receber um membro aqui no meu canal, o Lucas Lopes Seja muito bem-vindo Lucas Lopes, inclusive galera, todas as lives que eu faço no meu canal Fica disponível para membros do canal, se você gosta de assistir, se você curte o canal Quer passar tempo, mano, se torna membro, custa apenas 3 reais, beleza? Vamos lá, último jogador dos tempos, eu vou deixar pra cá Mano, eu tive que aceitar um dano ali, porém, todavia, contudo, eu acho que foi válido, tá ligado? Ah, caramba! Beleza, não falei palavrão Tô no jogo, tô no game Beleza, não falei nenhum palavrão ainda É um milagre genuíno de Deus, tá? Meu Deus do céu, mano, não tem como Não tem como não falar palavrão, mano Esse é o nick das reis Vamos lá, hein Será que a gente vai conseguir alguma coisa? Beleza, beleza Ah não, mano Ah não, mano Agora eu consigo Mano, eu vou arrebentar esse maluco Ou meu nome não é Nickzinho Potestade do... 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 do Tirugu Que isso? Vamos Meu Deus do céu Ah, cara Ah, caramba! Ai... difícil Difícil essa vida Ah, mano Caramba, velho! Mano Três minutos! Ah, que vontade de falar um... Vamos que vamos que dá pra virar esse jogo Ah, que vontade de falar um... Eu vou ter que dar uma engabelada nele pra mim ganhar esse jogo, mano Agora eu ganho Não, o cara tá malando, velho Nossa, mano Ah, 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 ah Tá rindo por quê, ô? Filho da mãe Caramba, eu nem joguei, rapá Lacrador de merda Merda não é palavrão Pronto Se merda for palavrão... Eu não sei mais o que... o que não é palavrão Beleza! Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Será que eu perdi? Ó, o sovaco tá suando Tá saindo o gosmas Pô, que merda, velho Caramba, pô, velho Que merda Aí, galera Passou 10 minutos Cadê o cara que falou que ia fazer donate? De 20 dólares Já passou 10 minutos Vamos que vamos, hein? 10 minutos sem falar palavrão Cadê o donate? Esses caras são tudo mentirosos, velho Ah, se você aceitar um desafio Eu te dou 500 euros Então dou primeiro pelo menos 20 euros Pra eu saber que não é mentira Filho da mãe Como assim o caralho Eu vou me a torre, velho Nossa senhora Tá, né? Meu Deus Aí fica bravo, Nick As pessoas mentem Pra chamar atenção na live Tô vendo Escambada de Pena um saco do caramba Por um lado foi até bom ele ter levado logo essa torre Ó, a outra torre já é nossa, mano Beleza Ah não, velho Ah, mano Agora vamos pro tete a tete, né? Nossa, o cara me deu muito dano, velho Mano, vai te lascar, velho Perdi, clã Não tem como segurar ele, velho Nossa, velho Nossa, velho Mano, vem Pô Nossa, velho Me controlei, né? Agora o palavrão vai ser solto É, clã Deixa o like Se inscreve no canal Eu acho que eu consegui cumprir o desafio, velho Foi difícil? Foi Agora Daqui em diante Que eu vou continuar jogando Eu vou soltar as peras O monstro vai sair da jaula Vamo que vamo Deixa o like Lindo Segue lá no meu canal Play insano Que porra A garrafa tá vazando água, mano Ai, mãe Traz o... Traz o... Absorvente Calma aí, galera Isso aqui não valeu Aham Sim